E para quem gosta de esporte, a Escolinha de Rugby está com as inscrições abertas. É muito comum você encontrar na cidade escolinhas de futebol, mas agora Nova Friburgo conta com uma escolinha diferente, que é a Escolinha do Rugby, um esporte que está crescendo a cada dia. Para falar sobre esse projeto, eu vou conversar com o Rafael Fialho, que é um dos responsáveis. Rafael, como funciona essa Escolinha de Rugby? A gente tenta levar ao máximo o esporte e introduzir isso através de crianças, para estar ajudando a evolução do esporte em si. A Escolinha são treinos básicos, a gente tenta levar de forma recreativa os princípios do rugby, as regras, e não existe um custo para você chegar, basta apenas ter a vontade e o interesse de estar conhecendo o esporte. E é um esporte que está crescendo, Rafael, na nossa região? Está crescendo muito, já é o nosso quarto ano dentro de campeonatos estadual, se tratando do Friburgo, o time principal, e a cada ano novos times vêm inserindo, vêm agregando esse campeonato, o que acaba tornando mais competitivo. Tem em média no estado mais ou menos em torno de 20 times, o que há uns 5 anos atrás era mais ou menos de 8 a 9. Agora, quem se identifica com o esporte, como que pode fazer para participar dessa Escolinha? Então, basta apenas ter o interesse de querer conhecer, de gostar de praticar esportes, atividades físicas. Não existe taxa de inscrição, nenhuma mensalidade, é um projeto social agregado ao time, o Friburgo Rugby Clube. E basta chegar, conhecer um pouco, se interessando, fica, já vai fazer parte do time. Crianças, meninas também, a gente tem o time feminino que se iniciou, já temos meninas na seleção fluminense. Basta chegar, preparado, apropriado com uma chuteira, um short, uma camisa, vai jogar. Sim, agora quem quiser mais informações, como pode proceder? Tem algum telefone de contato pela internet ou também alguma sede? É, pode... pode entrar em contato com o telefone 9857-4985, vai falar comigo mesmo, Rafael. A gente vai estar orientando certinho os locais de treino. É de fácil acesso, é no Cônigo, no Campo Santa Luzia. No finalzinho da via expressa, dobrando à direita, só seguir direto. Ok, então, Rafael, muito obrigado por suas informações. Então, para os interessados no rugby e no esporte, uma ótima oportunidade. Saulo Tchel Filô, para o ZUM TV Jornal.